Nós temos forrado a airfryer no fundo dela com papel laminado e colocado um pouco de água para evitar o ressecamento, principalmente das carnes, na hora que estão fritando. Também evita que a gordura da carne e um pouquinho dos azeites e óleos que a gente coloca, às vezes, envolvendo as carnes, caiam aqui no fundo e vá danificando o téflon na hora de lavar. Nem sempre é você que lava, outras pessoas lavam também e, às vezes, não tem cuidado com o téflon que fica no fundo. Eu vi também uma colega de canal que ela já quase perdeu a airfryer dela por conta disso e ela também faz isso, né? Eu já fazia, mas aí eu vi o vídeo dela e fiquei mais motivada a continuar fazendo, né? Mesmo porque não prejudica a ação da circulação do ar quente pelo cozimento, porque vai ficar só aqui na parte de baixo. Então, aí está, ó. Esse papel laminado, ele não vai chegar lá na serpentina, né? Que faz o aquecimento, porque ele fica enclausurado aqui na cesta. Vamos fazer o pré-aquecimento em 200 graus para poder assar o frango que nós preparamos. Aqui está, então, lá atrás, né? Em termos do cozimento e da fritura do frango, como ela fica, né? Então, aí está, ó. Ficou a gordura retida do papel laminado, ainda tem água aqui, né? E agora nós vamos pintar. E ajuntamos a pontinha, né? As pontinhas, ó. Para prevenção, a gente tem uma outra embaixo. E agora nós vamos retirar. E levar para a pia. E, posteriormente, retirar o ovo. Aqui está, ó. A base do colidinho. Fazer um pouquinho de água, mas ele tem um mais menor. E, posteriormente, o ovo.